Após o Tribunal da Relação ter considerado que os erguidos da Operação Influencer podiam sair em liberdade, a Procuradora-Geral da República admitiu continuar a investigação. Têm surgido algumas críticas ao Ministério Público e o advogado Raposo Súbtil acredita que as medidas deviam ter sido ponderadas. Depois de conhecida a posição do Tribunal da Relação sobre a Operação Influencer, cedo surgiram críticas ao papel do Ministério Público. Para o advogado Raposo Súbtil, a aplicação de medidas menos gravosas aos erguidos não põe em causa o papel da entidade, no entanto devia ter sido mais ponderada. E neste caso, talvez, digo eu, o Ministério Público quisesse atingir um resultado que foi muito prematuro, não havia densidade de prova, não havia indiciação e talvez tenha estendido, talvez tenha patinado no caminho para dizer que estes erguidos que estão aqui devem ter estas medidas de coação e, em vez de ter ficado por medidas de coação ligeiras, foi um bocadinho mais longe. E depois, aquele parágrafo da Procuradora-Geral da República é que veio introduzir um suspeito que não era suspeito, porque ele não aparece, ao que dizem, em nenhum documento, não aparece em nenhuma escuta que se diga que é suspeito, e se uma pessoa falar comigo, não pode ser suspeito ele de falar comigo, não é? Para o advogado seria importante haver uma voz na hierarquia do Ministério Público para explicar as decisões tomadas e esclarecer a população. Entretanto, a Procuradora-Geral da República garantiu que a investigação vai continuar a decorrer.